E o deputado federal Heitor Freire foi multado por impulsionar propaganda negativa contra adversários. Vamos acompanhar e entender melhor com a Catiúcia Sotomaior. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou por seis votos a um a condenação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que multou em 36 mil reais o deputado Heitor Rodrigo Freire, do União Brasil, por impulsionar propaganda negativa contra adversários quando concorreu à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020. Ele teria impulsionado nas redes sociais três vídeos com essa propaganda contra adversários nas eleições de 2020 ao classificá-los como farinha do mesmo saco. No julgamento do recurso no TSE, o relator ministro Carlos Horbach reduziu a multa para 18 mil reais, mantendo somente a parte da punição referente à falta do CNPJ, do contratante, no impulsionamento desse anúncio nas redes sociais para divulgação. Ele afastou a punição por propaganda negativa, por considerar que não houve ofensa direta a ninguém. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque para levar o caso ao plenário e afirmou que os adversários na disputa foram, sim, ofendidos, embora o parlamentar não tenha mencionado nenhum nome de nenhum concorrente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, farinha do mesmo saco abre aspas são todas as milícias digitais esses impulsionamentos com propaganda eleitoral negativa, fecha aspas. Ele disse ainda que a justiça eleitoral não vai admitir impulsionamento ilegal nem propaganda eleitoral negativa. De Brasília, Catiúcia Sotomaior.